Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Faremos a leitura do verso 11 ao verso 24. Lucas 15, 11 a 24. A parábola do filho pródigo. Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte, a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfaroubas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai-o no ouvido cevado. Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Meus amados irmãos, Lucas 15, que registra três parábolas semelhantes, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos, é o centro teológico do evangelho de Lucas. Essas três parábolas são consideradas obras-primas deste evangelho. O que ensejou Jesus contar essas parábolas está relatado aí nos versos 1 e 2, é que todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus e aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. E diz o texto que esses homens chamados aqui de fariseus e os escribas murmuravam e diziam este Jesus recebe pecadores e com com eles. Os publicanos eram os cobradores de impostos, aqueles que às vezes exploravam o povo para se enriquecer. Era gente, segundo os fariseus e escribas, e segundo a classe, ou gente pecadora, gente indigna, gente que não seguia os preceitos dos anciãos. E essas pessoas eram atraídas por Jesus enquanto os escribas e fariseus expeliam essas pessoas. Então, Jesus conta esta parábola para mostrar o amor de Deus. Incondicional. Amor que alcança publicanos e pecadores. Gente, está com a vida torta. O que é curioso é que o tema central dessas três parábolas é o mesmo. É o amor de Deus que procura o perdido. O amor de Deus que celebra quando se encontra o perdido. Notem vocês que há uma progressão nas parábolas. De cem para um, a parábola da ovelha perdida. De dez para um, da dracma perdida. e de dois para um quando na verdade a realidade é que os dois filhos estão perdidos. Um fora de casa, outro dentro de casa. Diríamos nós um fora da igreja, outro dentro da igreja. Mas, a ênfase das parábolas é a mesma. É a alegria de Deus em ver os perdidos serem encontrados. Se não vejamos, confira comigo o versículo 6 deste capítulo 15. E indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Agora, olha o versículo 9. E tendo-a achado reúne as amigas e vizinhos dizendo alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Agora, olha comigo os versos 23 parte B e 24. O pai dizendo comamos e regozijemos porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se. Então, todas as três parábolas têm uma mesma lição central. Deus se alegra quando o pecador se volta para ele. Mas, há um versículo que resume isso que está no verso 7 quando está escrito assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Talvez, esse versículo fique complicado para entender. o que Jesus está querendo dizer com isso? Porque, às vezes, a gente fica pensando como é que o pastor dá mais importância àquela ovelha rebelde que se desviou e deixa sozinha lá guardada noventa e nove, noventa e nove não é mais importante que uma? E o que ele está querendo dizer com isso? Ele não está querendo dizer que Deus se alegra mais com o pecador que se arrepende do que com os justos. Não é esse o ponto? O texto está mostrando que existem pessoas que se julgam justas e acham que não precisam se arrepender. Elas estão bem com elas mesmas e com Deus. E elas não acham e nem pensam e nem sentem qualquer necessidade de arrependimento. Quem são esses? Os escribas e fariseus. Então quando uma pessoa pecadora acha que ela é justa isso não traz alegria no céu. O que traz alegria no céu é quando o homem reconhece que é pecador e se arrepende do seu pecado e se volta para Deus. Isso traz alegria no céu. quem é o justo? A luz desse texto segundo os escribas e fariseus é aquele que diz assim vocês são pecadores a luz da Bíblia quem é o justo? Eu sou pecador e eu careço da graça de Deus. Fui justificado pela imputação da justiça de Cristo a mim esse é o justo. Os escribas e fariseus entendiam outra coisa por isso eles se consideravam os bons os justos os dignos do amor de Deus. Então é por isso que Jesus conta essas três parábolas nesta mesma direção. Notem comigo que na ovelha perdeu-se por desplicência a dracma foi perdida por descuido mas o filho por deliberação. Se percebermos aqui Jesus conta sobre um ser racional o filho um ser irracional a ovelha e um objeto inanimado a moeda. Todas as três parábolas encerrando com a mesma lição principal. Bom eu hoje quero focar na parábola do pródigo. Eu acho interessante queridos colegas aqui do público meus irmãos eu era semunarista em Campinas em 1978 eu não trabalhava em nenhuma igreja ainda só no segundo ano a partir do segundo ano que eu tinha uma congregação que eu ia todo domingo para lá para pregar. Então eu tinha agenda livre e todo domingo a gente ia fominha demais de culto a gente ia no culto de uma igreja que tinha culto às seis outro que tinha culto às sete e meia outro que tinha culto às oito e meia então ia passando as igrejas para aprender e aí eu chego numa determinada igreja para ouvir e eu cometi um grave pecado porque estava para pregar um senhor franzininho pequena estatura muito magrinho e eu pensei puxa perdi a viagem porventura desse homem pode ser alguma coisa boa e fiquei no meu coração pensando e matutando essas coisas nem sabia eu que estava adiante um dos maiores intelectuais que a igreja preteriana do Brasil já produziu pastor Adhemar de Godói para vocês terem uma ideia a sua higieneridade dele quando ele estava para casar ele disse para a namorada eu me caso com você com uma condição não quero ter filhos os meus livros são os meus filhos estranho mas ela topou e ele ficou paquerando os filhos os livros a vida inteira era um grande intelectual mas naquele dia ele pregou um sermão sobre o filho pródigo eu achei o esboço dele fascinante meu Deus que cabeça incrível e o esboço que ele deu eu vou tomar emprestado não que eu vou pregar o sermão brilhante dele eu só vou pegar o esboço dele e o esboço dele era o seguinte quatro fases na vida do pródigo primeira fase o pródigo era feliz inconscientemente na casa do pai segunda fase do pródigo o pródigo era infeliz inconscientemente no país distante terceira fase o pródigo era infeliz conscientemente cuidando dos porcos quarta fase o pródigo era feliz conscientemente de volta na casa do pai que mente homilética extraordinária só que vinte anos depois eu estava fazendo uma visita a um membro da nossa igreja aqui e aguardava eu estava na sala e tinha um livro assim bonito em cima da mesa a mesa da sala que as pessoas gostam de botar alguns livros enquanto a pessoa estava cumprindo outra agenda lá eu comecei a folhear o livro um livro histórico pensadores do século XVII XVIII e aí estou lá lendo de repente um autor muito conceituado do século XVII falando sobre o filho pródigo quatro fases na vida do filho pródigo primeira fase o pródigo era feliz inconscientemente na casa do pai o pródigo era infeliz inconscientemente no país distante o pródigo era infeliz conscientemente cuidando dos porcos e o pródigo era feliz conscientemente de volta na casa do pai e eu pensei meu Deus até aquele camarada intelectual copia lá no seminário a gente dizia o importante se você quiser montar escolha um cavalo bom não monte em cavalo trotão mas se o cavalo é bom pode montar eu não tenho nenhuma dificuldade de pegar uma ideia do outro se ela é boa e tomá-la emprestada desde que o que você está expondo é a palavra de Deus então vamos dar uma olhadinha nessas quatro fases na vida do pródigo a primeira fase ele era feliz e não sabia feliz inconscientemente na casa do pai ele tinha mesa farta ele tinha o pai ele tinha o irmão ele tinha segurança ele tinha tudo mas num dado momento o coração dele foi assaltado por um perigo enorme chamado de insatisfação esse é um perigo ainda hoje quando de repente a sua casa não é boa mais o carro que você anda não é bom mais a sua família já não é legal mais a sua igreja já não satisfaz mais tudo que você tem já não significa mais nada esse sentimento de insatisfação tornou a casa do pai com tudo que ele tinha um lugar desagradável isso aconteceu lá no Éden Adão e Eva de repente por insatisfação começaram a olhar aquele jardim como um cubículo um lugar inadequado para eles sempre que alguém olha para a vida para a família para a casa para aquilo que está à sua volta com insatisfação ele está correndo um grande risco eu mereço mais tem potencial para mais esse é o grande risco hoje às vezes do problema familiar eu acho que eu mereço mais isso gera um segundo problema que é a ingratidão de repente o que eu tenho não só não me satisfaz mas eu também não quero eu não reconheço nada disso vale mais nada e terceira fase disse a injustiça ele pede antecipadamente a herança para o pai que só poderia ser usufruída depois que o pai morresse mas para ele o pai já não significa mais nada ele está disposto a matar o pai no coração para antecipar a posse da sua herança e de repente tendo tudo acha que não tem nada tantos benefícios acha que nada disso satisfaz meus amados irmãos é exatamente esse o perigo que muitas pessoas sentem ou tem ao sair da igreja se essas paredes pudessem falar de ilusiam de quantas pessoas que já estiveram aqui conosco e hoje não estão mais não estão mais porque foram para outra igreja com a irmã não estão mais porque se perderam o que não fazia mais sentido para elas foram atraídas foram fisgadas porque lá no fundo lá no fundo mesmo sendo felizes não percebiam nada disso foram tomadas de insatisfação de ingratidão e de injustiça mas aí vem a segunda fase diz o texto que ele pega a parte da herança e vai para um país distante e Jesus cirurgicamente não diz foi para aqui para ali ou para lá foi para um país distante distante de que? distante de quem? distante do pai distante da família distante de cobrança distante de monitoramento distante de valores de princípios porque o texto diz que ele vai e gasta dissolutamente sem limites sem critérios sem regras sem consciência sem avaliação e notem que ele não pega parte ele pega tudo ele aposta que lá está o sentido da vida e eu fico imaginando as rodadas de bebida os amigos de plantão rasgando a cara em ruidosas gargalhadas os happy hours da vida jogando para dentro de si todos os baldes de prazer desfrutando de todas as mesas e aperitivos que o mundo poderia lhe oferecer e quantas pessoas estão buscando essa aventura achando que são felizes eu lá em Pinheiros quando vou para a igreja de manhã eu passo de frente uma boate para pegar a avenida principal para ir para Marginal e sempre que passo lá e isso por volta de sete e pouco da manhã eu vejo jovens na calçada vomitando a cara amarrotada depois de ter passado a noite inteira talvez pulando dançando bebendo se drogando se prostituindo e eu pergunto a vocês tem vida nisso? tem felicidade nisso? tem prazer nisso? enquanto a pessoa está curtindo ela não para para refletir enquanto tem dinheiro no bolso enquanto tem rodas de amigos enquanto tem música enquanto tem festa enquanto tem celebração mas está tudo bem ele é infeliz mas não sabe alguns irmãos da igreja sabem pastor Jair nós cometemos uma maluquice uma vez aqui nós tivemos 60 irmãos uniformizados e resolvemos evangelizar no carnaval a experiência para mim foi incrível mas a constatação que eu cheguei primeiro e 30% das pessoas que estão correndo atrás de um trio elétrico bebendo todas já passaram por uma igreja evangélica 30% segundo você via gente com a garrafa de álcool destilado seja o que for e bebendo até a última gota e misturando-se com vômito urina e coisas terríveis e a propaganda que se faz do carnaval que é a festa da alegria que é a festa do prazer que é a festa da celebração mas esconde essas tragédias quantas pessoas estão flertando com o país distante achando que lá é que está pulsando a vida é lá que a coisa está acontecendo e talvez enquanto tem dinheiro enquanto tem amigos enquanto tem celebração enquanto está curtindo todas enquanto a ficha não cai ele acha que ele é feliz ele acha que ele é feliz mas é muito infeliz é infeliz inconscientemente mas essa procura não deu a ver não é só com o submundo não gente não é só o submundo não Eclesiastes capítulo 2 retrata o homem mais rico e o homem mais culto e o homem mais sábio descrito pela Bíblia Salomão e no que que está buscando a felicidade está buscando a felicidade nas festas na bebida na riqueza no sexo na fama a Bíblia chega a dizer que tudo o que os seus olhos desejaram ele deu aos seus olhos tudo o que o seu coração aspirou ele fez tornar-se realidade na vida dele e depois de abraçar o mundo e depois de beber todas as taças dos prazeres depois de jogar para dentro de si todos os baldes de alegria e prazer que o mundo poderia lhe dar o resultado de tudo isso foi vapor foi névoa foi vento foi 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 vaidade foi nada isso é o mundo é o que o mundo tem pra dar é o melhor que o mundo tem pra dar isso mas então vem a terceira fase na vida do pródigo diz o texto que duas coisas aconteceram primeiro uma crise nacional uma fome atingiu o país o país distante segundo ele não foi um bom mordomo o dinheiro acabou e o dinheiro acabou e a fome é conjuntural estrutural nacional ele começou a passar necessidade terceiro ele vai fazer o que para um judeu era uma abominação ele vai cuidar de porcos quarto ele começa a passar fome quinto ninguém lhe dava nada nem mesmo a comida de porcos Jesus cirurgicamente eloquentemente cuidadosamente vai pintando esse quadro da tragédia assim é o pecado o pecado promete mundos e fundos e não entrega nada o diabo é um farsário o pecado é um embuste porque promete prazer e paga a culpa entrega a culpa promete felicidade e produz tristeza promete liberdade e bota algemas promete vida e mata esse filho que está insatisfeito com a casa do pai esse filho que está insatisfeito com tudo que tem esse filho que acha que a vida na casa do pai não tem sabor não tem cores não tem deleite não tem prazer mas ele vai cair no fundo do poço na lama no chiqueiro sem nada os amigos de plantão foram embora as rodadas de bebida estão secas as festas coloridas estão cobertas de cinza o estômago vazio fuzilado pela dor da fome a humilhação extrema no chiqueiro coberto de lama e de andrajos de farrapos eu de vez em quando vou para a igreja de São Paulo e passo pela cracolândia é um negócio horroroso quem está lá empresários médicos engenheiros advogados pais de família gente que já viveu uma vida extraordinária pecado pela sedução do pecado primeiro cheiro primeira picada as algemas a vergonha o opróbrio a desgraça isso é tudo que o diabo tem a oferecer isso é tudo que o mundo tem para dar agora quando a pessoa chega lá a saúde sucateada a vida arrebentada a ficha cai agora ela é infeliz e sabe que é infeliz mas vem a quarta fase a quarta fase que é feliz conscientemente de volta de volta na casa do pai e o texto cuidadosamente Jesus conta que esse homem que esse pródigo um dia caiu em si a ficha caiu e eu acho fantástico que quando a ficha caiu e ele lembrou da casa do pai o que que ele lembrou? eu conheço filhos e vocês talvez conheçam também que diz assim eu prefiro comer o pão que o diabo amassou mas para a casa do meu pai eu não volto mais porque toda lembrança que ele tem da casa do pai é de um lugar de opressão de acusação de não aceitação mas quando esse filho lembrou do pai da casa do pai o que que vinha na mente dele? o que que ele tinha na mente dele? o que que ele tinha de reminiscência de memória? é de um pai generoso é de um pai que tem uma mesa farta para os trabalhadores eu pergunto a você pai e mãe que memória você está criando na mente de seus filhos? amanhã quando seus filhos se lembrarem que memória eles terão? mas vejam vocês que além da ficha cair é preciso tomar uma decisão porque só a ficha cair não resolve o problema só reconhecer o erro não resolve o problema só admitir o erro não resolve o problema só declarar que errou também não resolve o problema Judas Iscariotes reconheceu que errou confessou que errou devolveu o dinheiro que ele tinha recebido para vender Jesus isso não resolve isso é remorso isso leva à morte então o pródigo caindo a ficha ele disse levantar-me aí irei ter com o meu pai James Hunter no seu livro o monjo executivo eu acho que o livro vale só por essa frase dele disse o seguinte você não é o que você sente você não é o que você fala você não é o que você promete você é o que você faz levantar-me aí irei ter com o meu pai mas ele não só disse isso para ele ele pôs o pé na estrada e caminhou na direção da casa do pai eu conheço muita gente que diz assim pastor um dia eu quero acertar minha vida com Deus qualquer dia eu faço isso tem algumas pendências na vida na hora que eu resolver essas pendências eu não quero ser crente hipócrita igual a questão lá na igreja não eu quero ser um crente batuta conhece gente assim fica na intenção ainda tem o problema da acusação e os outros são hipócritas eu não vou ser hipócrita igual os outros isso não resolve nada é preciso tomar uma decisão e botar o pé na estrada e é hoje não é amanhã não o que é interessante é que ele ensaia uma confissão eu acho isso impressionante eu fiquei imaginando que ele deve ter ensaiado esse discurso no espelho é assim que eu vou fazer quando eu chegar lá pai pequei contra o céu pequei diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como dos teus trabalhadores ele ensaiou 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 repetiu repetiu aí ele está pronto para fazer o discurso o que é maravilhoso é que diz o texto que ele vinha ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correu na direção dele abraçou beijou e o filho então começa o discurso pai pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho o pai interrompe o discurso não permite que ele continue dizendo trata-me como dos teus trabalhadores e o pai imediatamente dá uma ordem traz aí logo rápido 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 a melhor roupa o anel no dedo a sandália nos pés e corre para matar o bezerro cevado que era guardado no estábulo para o momento mais importante da família vamos arregozijar vamos festejar porque esse meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a se regozijar eu quero dizer a você hoje eu não sei que fase da vida você está se você está naquela fase de insatisfação na casa do seu pai você está na igreja mas está infeliz você está na igreja mas nada aqui está te agradando ou se você está flertando com outras coisas ou se você já chegou lá e já experimentou tudo e percebe que nada disso também está satisfazendo você ou se você está esperando chegar ao fundo do poço para tomar uma decisão eu quero lhe dizer algo não importa a fase que você está se você é filho volta para casa volta para casa o que você vai encontrar um pai com os braços abertos quando o pai encontra esse filho não joga na cara dele você desperdiçou os bens você acabou com tudo você é um filho irresponsável agora também eu não recebo você mais aqui não o pai não jogou na cara dele os erros dele o pai o abraçou o pai o abraçou o pai o beijou o pai o recebeu o pai festejou e é isso que Deus faz com o pecador que se arrepende Deus é rico em misericórdia e tem prazer em perdoar o que é curioso é que o mais velho estava voltando do campo quando escutou as músicas e ele quer saber o que está acontecendo e alguém diz olha é seu irmão ele voltou e tem uma coisa o seu pai está fazendo uma festa de arruma para ele você lembra daquele ouvido que estava lá guardado no estádio pois é seu pai mandou mas estava no ouvido ele fechou a cara se recusou a entrar e o pai que saiu ao encontro do pródigo saiu ao encontro dele também meu filho o que está acontecendo eu sempre trabalhei nunca transgride uma ordem tua olha aí o senso de justiça dele nunca me deste um cabrito sequer para eu celebrar com os meus amigos se sente escravo na casa do pai vindo este teu filho não é mais meu irmão porque na minha linguagem no meu vocabulário não tem espaço para perdão errou comigo está fora tu mataste o bezerro servado para ele o pai diz não meu filho tudo que eu tenho é teu você não usufrui um cabrito pois a manada todo o rebanho todo pertence a você sabe o que é curioso que Jesus contou na parábola é que não consta o texto que o filho mais velho tenha escutado o pai e entrado para festejar Jesus deixou incógnita deixou a dúvida deixou em aberto sabe por quê? porque o filho mais velho é o retrato dos escribas e dos fariseus e a bíblia diz que há mais alegria diante deus por um pecador que se arrepende do que por 99 que se acha justo se acha bom que não carece da graça de deus que permanece do alto da sua auto justiça do lado de fora religiosismo sem vida legalismo sem espiritualidade coração duro essa parábola não termina dizendo para nós qual foi a decisão do filho mais velho porque pode ser que o filho mais velho esteja aqui nesta noite e a decisão é sua os dois filhos estão perdidos um fora de casa outro dentro de casa estava fora voltou estava dentro encerra a parábola do lado de fora a pergunta hoje é quem é você e deus nos ajude a dar essa resposta o a a a a Legenda por Sônia Ruberti